salve salve gurizada do canal capiroto z9 buraco capiroto tamo ae chegando em arroio do sal encontro de motos aqui vamo que vamo na bagaça todo mundo louco minha bateria ta com o entônico descriar o motor da zerra mas não ta acostumado a ta andando 80 por hora e aí e aí e aí e aí o senhor estaciona ae que o senhor ta sendo mortado por baixo velocidade na via e ainda tem que ir por aqui lá até terras de areia e aí daí faz ué se perderam o que que pararam os loucos já ta olhando pararam pra mim já só porque eu liguei a câmera agora aí o vídeo vai sair muito curto já vem vindo os doido já vem o arboríte uma roda só lá ó só no grau pedi a tua moto prestado pra mim fazer uns graus aqui treinar cara humm é graugento rapaz é graugento é graugento é graugento aquele ladete ali também tem canal bem mas bem fraquinho agora agora eu e o o Não sei nem onde que é o bagulho cara, certo eles sabem né cara, tão passeando reto ai, tá piscando o bagulho cara. Que lá na piedra da praia? Não me achei que era no parque de rodeio cara, ó, começou a parecer umas motocas ai, só tinha duas né, o invento, daí agora tá saindo as duas, agora tá chegando mais cinco. Tô até apavorado ai grisado, quando tu anda filmando essa minha bateria aqui cara, tô atrás toda com ela ligada cara, o troço tá doido cara. Bem doido bagulho. O arboríte passou e vai embora. Já passou louco? Já passou? É pra cá. Tchau. 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 Tchau, Tchau. Tchau, tá. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Aí! Arroyo Moto Fest. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não ganhei adesivo, cara. Não foi ali pegar, né, cara? Vamos, rapaz. Tá atrapalhando aí. Eu não ganhei adesivo, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, agora eu vou... Esse ali também disse que não é, cara. Eu não quero nem saber, cara. Eu não quero saber. 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 O que tu vai fazer lá? Não tem espaço lá? Vai enfiar a moto aonde lá? Então vamos lá. Só agita, só agita. Isso aí, gurizada, tudo louco. Só falta eu estar brigando contigo e não estar gravando, né, cara? Daí é para matar os... Vamos lá, tio. Vamos? Vamos lá, mas lá não tem lugar. É que eles estão loucos lá, mas... Eu não ganho adesivo, cara. Vamos lá. Não tem lugar. Esse lugar aí é ruim, cara. Eu não sei da ré, cara. Não tem marcha ré aqui. Vamos ver se o nanzinho é bom de marcha ré. Esse ADT ficou meio perto, né? Calor. Calor, anda devagarinho nisso daqui. Parece que vai... Parece que tu está sentado em cima do... É, baridade. O arboríte quis trancar tudo. Fio aqui, cara. Até o próximo vídeo aí, seus loucos. É nóis.